Olá pessoal, hoje ordem de serviço aqui no bairro Mestre Aldo. Eu fui líder comunitário aqui de Nova Carapina 1 e sei a importância que é de ter as pracinhas reformadas. Então hoje o nosso prefeito Sérgio de Gal vai estar aqui no Mestre Aldo e eu convido todos os moradores de Mestre Aldo e os bairros vizinhos para que estejam aqui participando com a gente a partir das 18h30 aqui no bairro. Vamos que vamos!